Olá meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início ao terceiro vídeo do dia no canal do Camarote Esportivo com informações atualizadas do maior time de Minas Gerais. E olha só família, já de cara vou trazer aqui pra vocês um recorte que eu separei da frangaiada que foi zoar o Cruzeiro por ter perdido para o Fortaleza e se deram mal. Isso porque Cruzeiro perdendo eles falaram, olha, deixa, deixa que o Atlético vai ensinar como se vence o Fortaleza, deixa que a gente vai mostrar quem representa Minas Gerais. E ó, se lascaram, mentiram viu, mentiram. Isso porque o Atlético perdeu de 2 a 1 e eles agora tem que ouvir a nossa zoeira. Eu separei aqui pra vocês um recorte antes do jogo, né, começar e durante o jogo a reação deles com os gols do Fortaleza. Não podem perder. Antes de eu colocar aqui na tela pra vocês, já deixem o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Eu vou convidar a moçada pra partir de 5 e meia da tarde ver um jogo de verdade, né, Atlético e Fortaleza aqui com a gente. Ah, eliminar, né, esfriação. Eu tô me sentindo assim, um tanto quanto constrangido. Por quê? Imagina como vai ficar o vestiário do Cruzeiro, eles lá antes do jogo contra o São Paulo assistindo o Atlético dando totó no Fortaleza. Pau, 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 pau. E aí, o que que é isso, velho? Esses caras honram o nome de Minas no cenário de jogo mundial. Mano, não faz isso não, velho. Então, Gil, está lançado o desafio dos jogadores do Atlético, ó, vamos constranger o vestiário do Cruzeiro. Vamos mostrar como é que ganha do Fortaleza lá na casa deles amanhã, tá bom? Você vai cá, Padreco? Não, 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 não tem nada, não tem nada. Chega, velho. Gol, xã! Tá na cara, meu Deus. É gol do Fortaleza, gol de Poquettino! Voltaleza? Gol do Fortaleza! Liberdade demais do ataque do Leão do Psy. Pochettino desenhou de cabeça E faz 1x0 pro Fortaleza E lá do Pochettino Segundo pau, cara do gol Do Fortaleza Chega Gol de Tinga Gol do Fortaleza Gol de Tinga Gol do Fortaleza Cruzamento no segundo pau Toca de cabeça pra pequenara E o Tinga chegou de primeira Mandando uma pomba 2x0 Fortaleza A 16 minutos Agora família Vou trazer aqui pra vocês Três informações Informações importantes sobre o volante Lucas Silva Que segundo o jornalista Samuel Venâncio Teria se oferecido à diretoria do Cruzeiro Que por um tempo analisou Esta possibilidade E tomou a decisão de que o Lucas Silva Poderia ser sim uma boa contratação Para o Cruzeiro E não tem o porquê de não gostar do Lucas Silva Tem identificação com o Cruzeiro É bom jogador Não vive a melhor fase Mas comparado com os atletas Que o Cruzeiro contratou Para a posição durante esta temporada O Lucas Silva sobra Pelo menos no papel Ele sobra O que é que está sendo conversado É uma possível rescisão de contrato Ou até mesmo um empréstimo Com o Grimmel pagando parte dos salados do jogador O que é menos provável de acontecer Primeiro eu vou colocar aqui para vocês A informação divulgada em primeira mão Pelo jornalista Samuel Venâncio E depois vou complementar Com a informação do jornalista Thiago Fernandes Vamos dizer pouco provável Hoje o cenário já muda bastante E vamos falar aqui Sobre uma negociação que existe agora Está em andamento Cruzeiro E Lucas Silva volante Que não vai ficar no Grêmio Jogador de 32 anos Com muita experiência E pode fazer a terceira passagem dele Pela Toca da Raposa 2 Vamos explicar por que O Lucas Silva recusou uma oferta do Coritiba Ele não vai ficar no Tricolor Gaúcho E tem uma conversa em andamento Agora a gente já pode trazer essa informação Um desejo muito grande do Lucas E através do staff dele Uma conversa com o Cruzeiro E podendo chegar em um denominador comum O entendimento é que Uma avaliação, claro, foi feita A gente já vinha falando isso aqui Que o nome estava na pauta Ou na mesa do técnico Pepa Para uma avaliação E o entendimento é que sim O Lucas, dependendo aí das condições Dos valores Pode agregar ao time do Cruzeiro Ser uma opção ali mais à frente Não para ser um primeiro volante Para essa posição Cruzeiro segue no mercado E quer achar aí um jogador ali Para chegar e ser titular Para ser um cão de guarda Um volante ali mais mordedor Naquele primeiro combate É o desafio da diretoria do Cruzeiro Mas sobre o Lucas Silva, repito Já existe essa conversa em andamento E quem sabe a negociação possa ser concretizada O martelo ainda não está batido Mas pelo que a gente apurou Até com os nossos colegas do Deus Medibre O interesse vai aumentando mais Pela parte do Cruzeiro Pela parte do Lucas Já estaria até treinando Na Toca da Raposa 2 Então vamos seguir acompanhando Olha só, família Após vocês terem ouvido O que o jornalista Samuel Venance falou Eu vou trazer outra informação aqui para vocês Do jornalista Tiago Fernandes Que diz o seguinte O Cruzeiro já tem um acordo com o Lucas Silva Segundo o Tiago Fernandes O próprio jogador agora estaria sim Reduzindo o seu salário para fechar com o Cruzeiro E abrindo parte do que ele tem que receber do Grêmio Até o final da temporada Para que ele possa rescindir de forma amigável Não é uma informação minha Não é do Samuel Venance É uma informação do jornalista Tiago Fernandes Da TV Bandeirantes De que Lucas Silva já teria um acordo Com a diretoria do Grêmio Para rescindir o contrato Abrindo mão de dinheiro Que ele tem de receber até o mês de dezembro E agora basta a gente esperar Vamos aguardar Torcedores, calma Torcedores, calma Vamos aguardar e esperar mais detalhes Porque na minha humilde opinião Lucas Silva é um bom reforço Para o restante da temporada E vindo totalmente de graça E reduzindo seus salários Sem dúvidas alguma É uma contratação que agrada a torcida cruzeirense E outra informação Que foi divulgada pelo jornalista Tiago Fernandes Nesta segunda-feira É de que o Cruzeiro teria voltado A procurar recentemente O volante Bruno Henrique Jogador que pertence ao Al-Tihad Da Arábia Saudita Tem vínculo até o Messeis Porém Ele gostaria de continuar por lá? Gostaria Porém A equipe árabe não pretende Renovar o contrato do jogador Porque agora a moda na Arábia Saudita É investir alto Em jogadores que tem destaque na Europa Tanto que contrataram o Kanté Contrataram o Benzema E por isso Bruno Henrique ficou um pouco sem espaço Mesmo que ele tenha ido bem Durante esta última temporada Então Bruno Henrique Não descarta a volta ao futebol brasileiro Tinha Cruzeiro e Internacional O que está sendo falado É que o Inter não tem mais interesse Na contratação de jogador Porque está investindo em outros nomes Por exemplo O Charles Arangues Que já fechou com o Internacional E agora sobra apenas o Cruzeiro Como interessado O que vai decidir Se esta negociação vai para frente ou não Se o Bruno Henrique Vai ou não Reduzir o seu salário Se ele realmente quiser jogar no Cruzeiro Ele que reduz o seu salário O Cruzeiro tem interesse sim no jogador Porém Vai depender muito mais do atleta Do que do Cruzeiro Para que esta negociação vá para frente Uma coisa que me chama a atenção É que Bruno Henrique e Lucas Silva Tem características parecidas Nenhum deles é primeiro volante Que é uma posição que o Cruzeiro Deve buscar no mercado Agora família Vou encerrar por aqui O nosso conteúdo Espero de coração Que vocês tenham gostado Do nosso trabalho Se você gostou Já deixa aqui o seu gostei E também já se inscreva No nosso canal Fica com o meu grande abraço Fica com Deus E até a próxima Fui! Fui!